Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Caso tu não me conheça muito bem, eu me chamo Julia, eu sou engenheira de computação e eu sou sócia fundadora dos eletroblocks. Eletroblocks são blocos para brincar e criar com eletrônica. Todas as quintas-feiras aqui no canal eu compartilho um pouquinho com vocês como que é trabalhar com tecnologia e como foi ser um estudante de tecnologia. Então hoje eu trabalho como engenheiro de computação e eu tento trazer um pouquinho dessas experiências aqui para vocês nas quintas-feiras para ver se vocês também se identificam com essa coisa que é trabalhar com tecnologia ou estudar tecnologia. Aí vocês podem decidir se vocês se identificam com isso e querem fazer isso para o resto da vida, ou talvez vocês também percebam que se identificam mas não querem fazer isso para o resto da vida, ou também que vocês não se identificam mas acham interessante e querem fazer isso para o resto da vida. Bom, daí a decisão é de vocês. Então faz um tempinho já que eu não falo dos eletroblocks com vocês por aqui e eu queria dar tipo um update assim de como é que estão as coisas e como é que está o meu trabalho aqui em casa porque agora a gente tem que fazer home office né. Sinceramente para mim o home office é um negócio bem triste porque eu gosto de trabalhar perto de outras pessoas, eu me sinto mais produtiva perto de outras pessoas principalmente de outras pessoas produtivas. Então a gente vai começar falando sobre esse bloquinho aqui ó. Esse danado aqui me deu muita 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 dor de cabeça. Acho que vocês puderam acompanhar nos vídeos onde eu estava construindo né esse bloquinho aqui e realmente foi assim um dos bloquinhos mais difíceis desse kit inteiro. O sensor de luz ele permite que a energia passe para os blocos da frente quando tem luz e quando não tem luz ele impede que essa energia passe para os bloquinhos da frente. Ah, mas seria muito legal se essa lógica funcionasse ao contrário né. Então é por isso que a gente também tem a nossa porta NOT, que é uma porta lógica e ela inverte a lógica do componente. Então é possível usar a porta lógica NOT para inverter esse funcionamento. E daí prontinho, agora a gente tem a lógica inversa. Agora quando a gente não tem luz ele permite que a energia passe e quando a gente tem luz ele corta essa energia. Esse bloquinho específico ele estava com muitos erros no circuito dele, muitos mesmo. Foi muito complicado depurar cada um desses erros porque depurar um erro em hardware não é uma coisa muito simples assim. E também tem o problema que às vezes o erro não está em um lugar só. E eu acho que isso aconteceu muito com esse bloquinho. Tinha vários errinhos e quando eu resolvia um, aí o bloquinho ainda não estava funcionando. Eu achava que não era bem esse erro, daí eu voltava tudo e daí ia depurar outro erro. Então tipo chegou um momento onde eu já não sabia mais o que estava acontecendo, literalmente não sabia mais o que estava acontecendo. E outra coisa também é que quando esse bloquinho começou a funcionar, a gente começou a perceber que ele não estava com uma sensibilidade tão precisa. Tipo ele estava funcionando, estava legal, mas não estava assim, sabe, fininho, bem certinho, bem perfeito como a gente queria. Então eu coloquei aqui alguns recursos técnicos para eu conseguir ajustar a sensibilidade do sensor e a gente poder fazer alguns testes em ambientes diferentes para conseguir validar então certinho qual que vai ser a sensibilidade que vai ser configurada nesse sensor. O que é um grande avanço porque a antiga versão desse bloquinho, a maneira com que ele trabalhava essa sensibilidade era muito ruim. Então eu estou muito feliz que eu consegui construir esse avanço e que hoje eu tenho propriedade para opa, posso ajustar essa sensibilidade quando eu quiser e fazer do jeitinho que a gente quiser. Mas assim, quando eu estava lá tentando encontrar todos esses erros, eu acho que vocês já até devem ter sentido por aí a mesma coisa. É muito louco, quantas coisas diferentes eu descobri que existiam só tentando depurar esses erros. Eu já tinha sentido isso antes em outros trabalhos da faculdade. Parecia que aqueles trabalhos mais difíceis, que parecia que não ia dar certo de jeito nenhum, eram os trabalhos que eu mais tirava alguma coisa assim bacana e que mais me marcaram de alguma forma e que eu mais conseguia aprender coisas diferentes. Mas eu acho que de longe nenhum trabalho da faculdade tem sido tão difícil e tão intenso e me trazendo tantas lições quanto tentar desenvolver esse negócio aqui. E assim, eu acho que nem esse é totalmente o objetivo do vídeo que eu sentei aqui para fazer hoje, mas eu também quero compartilhar com vocês que em vários momentos eu me senti muito incapaz, muito incapaz mesmo. Eu fiquei muito triste, muito mal e eu me cobrei demais assim por não saber alguma coisa, por não saber resolver algum problema que tinha ali. A sensação era de que qualquer pessoa que olhasse ia conseguir identificar os erros muito facilmente e que só eu não conseguia ver e só eu não conseguia resolver. E eu sei que isso acontece contigo aí também. Eu sei que às vezes a gente olha assim para um trabalho que um colega entregou e ele é muito melhor do que o nosso. E daí a gente fica se sentindo muito mal e parece que a gente não consegue fazer as coisas direito. E eu sei que quando aquele teu colega de turma faz uma pergunta, que tu nem sabe o que significa a pergunta dele, muito menos a resposta do professor. Tá tudo bem, tá? Eu sei que esse sentimento é péssimo. Mas assim, não foi do dia para a noite. Mas tentar começar a ver e respeitar o meu conhecimento, o meu momento, foi uma coisa que me ajudou muito. me culpar menos e enxergar isso mais como um desafio, as coisas começaram a ficar muito mais legais, muito mesmo. Eu comecei a ter um incentivo, assim, interior maior para pesquisar, buscar, estudar. E daí a gente começa a ver graça também nos nossos erros e as coisas ficam mais divertidas. Tentem levar um pouquinho disso para vocês. É importante. E outra atualização incrível que eu quero compartilhar com vocês são as bases. A nossa base, no atual momento, ela é feita de impressão 3D. A gente queria mudar esse material para plástico injetado, para ficar com um acabamento muito mais profissional e dar todo o charme e glamour que os eletroblocks merecem. Além disso, a impressão 3D faz com que a gente não tenha tanta precisão. Então, com o plástico injetado, a gente pode ter uma precisão melhor no encaixe entre um bloquinho e outro. Essa daqui, ela é a nossa antiga base. E, assim, foram mais de 100 projetos pelo menos, 100 desenhos diferentes de bases para a gente conseguir chegar nesse modelo aqui. Cada modelo diferente mudava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Encaixa um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Eram pequenos detalhes, assim. Depois que a gente conseguiu um projeto bem robusto de como a gente queria as bases, então a gente conseguiu pedir a nossa primeira amostra de como ficaria a injeção de plástico. Gente, isso aqui está muito incrível. Eu fiquei, de verdade, impressionada. As cores, elas ainda não estão 100% como a gente deseja, mas já dá para ter uma boa noção aí do acabamento que vai ficar. E da diferença também, né, que dá em utilizar um processo industrial mesmo para fazer um produto. E eu estou apaixonada. Olha só esse detalhe da logo aqui em cima. E é tudo muito louco isso. Porque, assim, quando a gente, tipo, vê um produto na prateleira, a gente pode achar ele incrível, assim, tipo, muito legal e a gente pode valorizar muito cada um dos detalhes daquele produto. Só que a sensação, quando tu está pensando nesses detalhes e tu sabe a dificuldade que teve para trazer cada um desses pequenos detalhes que, às vezes, as pessoas nem vão perceber tanto assim como a sensibilidade do sensor ou a logo em cima do bloquinho. E, assim, se esforçar muito para que isso fique perfeito, fique exatamente como tu queria, como tu imaginava. Tem outro significado. A sensação de ver esses detalhes é inexplicável. E eu sei que muitos de vocês querem logo os Eletroblocks aí na casa de vocês. E, de verdade, falando por toda a equipe dos Eletroblocks, a gente fica muito feliz quando vocês demonstram interesse, quando vocês mostram essas mensagens de carinho e incentivo para a gente construir. E eu entendo a ansiedade de vocês. A gente também tem essa ansiedade de trazer logo esse produto para o mercado. Mas, assim, saiba que esse tempo é necessário para que, quando tu receba os Eletroblocks na tua casa, tu tenha um produto bem acabado, um produto consistente, um produto com todos os detalhezinhos que a gente pensou e que foram bem executados. Então, assim, enquanto a gente está aqui dando sangue para fazer esse produto acontecer, essa startup acontecer e tu poder adquirir os Eletroblocks aí na tua casa, tu pode continuar acompanhando aqui essa jornada aqui no canal no YouTube ou também tu pode acompanhar a gente lá no Instagram. Lá no Instagram, inclusive, tu pode mandar uma mensagem para conversar mais diretamente com a nossa equipe. A gente vai te responder todas as tuas dúvidas que tu tiver aí sobre o produto, sobre como funciona, em que momento que a gente está. Enfim, enquanto a gente não lança os Eletroblocks de fato no mercado, a gente pode continuar aproveitando esse momento juntos para trocar muita experiência. E esse é o update de como estão os Eletroblocks no momento. Antes de terminar o vídeo, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos membros do canal. Se tiver interesse em me ajudar a trazer coisas cada vez mais elaboradas, materiais mais diferentões aqui para o laboratório, clique no botão Seja Membro. Também tem alguns benefícios aí para quem é membro do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!